A CIDADE NO BRASIL Os meus 20 dias em Lisboa 20 dias que eu tô morando aqui, né? Pra quem não sabe, eu morava em Cascais E eu saí de Cascais pra morar em Lisboa Muita gente criticou, muita gente... Como sempre, né? As pessoas parecem que só sabem criticar As pessoas nunca estão ali pra te apoiar Elas adoram te criticar E as pessoas não sabem por que que eu decidi fazer isso Como vocês sabem, existe uma meta que você precisa fazer na sua vida Você precisa criar uma meta Pra aquilo que você quer pra sua vida E a gente sabe que o imigrante, muitos, não estão fazendo isso Eles estão só saindo do Brasil e não estão fazendo meta de nada Eles chegam aqui Saem do Brasil e vêm pra Portugal E não criam uma estratégia Pra vida deles depois dar certo aqui em Portugal Vivem uma vida totalmente ilusória Acreditando em coisas que não existem E principalmente quem fala mentira Ontem eu vi um vídeo Tá? Não tô aqui pra criticar ninguém Mas eu tô aqui pra dizer aquilo que é Eu vou fazer um vídeo mostrando como que é Pra você poder, de fato, comprar um telefone aqui em Portugal Porque isso é muita mentira E o pior é que as pessoas acreditam mesmo Nas mentiras que as pessoas estão dizendo sobre Portugal Mas isso é tema pra outro vídeo Não vou insistir em falar isso hoje com vocês Tá? O vídeo hoje é um vídeo legal É um vídeo onde eu tô muito feliz Onde eu tô falando a minha experiência De estar morando 20 dias aqui em Lisboa Né? E também O que aconteceu durante esses 20 dias Desde quando eu mudei pra cá Como que tá a minha vida O que que aconteceu O que que não aconteceu E é isso que eu vou conversar com vocês hoje em vídeo Então, assim Primeiro eu queria falar pra vocês Que a diferença de morar em Lisboa Para qualquer cidade de Portugal É realmente muito grande Durante esses 20 dias A minha vida, ela tá muito intensa aqui em Lisboa Muitas coisas estão acontecendo Tá? É... Muita gente diz Que... Lisboa é uma cidade perigosa Que Lisboa é suja Que Lisboa é isso, que é aquilo Né? E também Muitos brasileiros botaram na mente Que o único lugar que eles devem morar É no Norte Porque o Norte tem fábrica Porque o Norte é mais barato Não sei o que O que eu queria falar pra vocês É que... É que... Uma coisa que eu aprendi Uma coisa que eu tô vendo aqui de Portugal É que se você não tiver Uma experiência De fato É... De informação Você vai patinar 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 E vai sempre ficar na mesma Ok? Então assim, gente A gente vai andando E às vezes Pode ser que o som fique ruim Ou com vento Ou com música Porque eu tô na rua É vídeo de rua Como vocês sabem Então a gente vai Caminhando aí Vendo as coisas Tô descendo aqui Pra gente sentido ali abaixo Do outro lado Hoje é quarta-feira A gente vai dar uma voltinha rápida aqui Mostrar pra vocês a movimentação E eu vou falando pra vocês aí um pouco Das minhas experiências De 20 dias aqui em Lisboa Hoje é um dia comum Só que pros turistas não é, né? Então eles estão aproveitando a cidade Nós que somos moradores Já estamos acostumados com a cidade Então... Mas assim, né, gente? Eu acabo sendo turista de uma certa forma também Porque eu não sou português Então pra mim é Uma grande novidade tudo isso Que eu estou vendo aqui Cara 20 dias 20 dias morando aqui O que eu posso dizer É fantástico Tá? Não tem como Você comparar As outras cidades de Portugal com Lisboa E quando eu falo isso Eu não tô desmerecendo, não Tô falando em questões de oportunidade Tô falando em questões de vida Tô falando em questões de tudo Quando eu tomei a decisão de morar em Lisboa Foi porque eu cheguei aqui em Portugal Morei um ano em Cascais Aí eu fui pro Porto Aí depois eu voltei de novo Pra Lisboa Né? Mas aí eu fiquei naquela situação Que é aquela situação que todo mundo fica É muito caro O aluguel é caro O aluguel é caro Não tem como a gente viver aqui Não sei o que lá Mimimi Sempre isso Né? Essa que é a verdade Então aí Foram basicamente 5 anos Vai fazer 5 anos que eu tô aqui Pra eu poder entender Como que funcionam as coisas aqui em Portugal As pessoas podem achar Ah, mas você demorou tudo isso Pra poder entender Sim Tudo isso E ainda acho que não entendi tudo E isso é muito normal Bom, a gente já continua o vídeo Deixa eu mostrar mais um pouquinho Da beleza aqui pra vocês A gente já continua o vídeo Eu gosto de vir aqui Essa vista aqui Faz você pensar um pouco na vida Faz você refletir sobre O que você fez E onde você está morando Você vê essa obra de arte Porque isso aqui, gente, olha Uma obra de arte Olha que lindo tudo isso Aqui os preparativos para a festa Como vocês estão vendo As sardinhas As famosas sardinhas Então aí o pessoal está tudo aqui Olha só, gente Muitos turistas Hoje é quarta-feira, tá? Nós não estamos falando de dias da semana Ainda está começando tudo aqui E assim, gente O pessoal tudo curtindo Essa parte aqui realmente é muito turística É gente do mundo todo Realmente Lisboa é isso, gente E aí Eu estou amando tudo isso Morar aqui, cara Na parte central Aonde eu tenho acesso a tudo Aonde eu consigo saber tudo o que acontece Aonde eu consigo passear Porque eu não preciso gastar Porque isso aqui Isso aqui já é um passeio Isso sim que é uma qualidade de vida E não que as pessoas estão falando Por aí que é Coisas ruins Tem aqui como tem em todo lugar Mas eu considero ainda Que Lisboa é o melhor de Portugal Eu já falei isso Com todo respeito aí As outras cidades de Portugal Menosprezando as outras cidades Não, gente Mas ainda Só que Lisboa Além de toda essa beleza Além de tudo isso Que vocês estão vendo aqui Toda essa movimentação Turística Essa movimentação De pessoas De turismo Gente do mundo todo Olha só É uma loucura O bondinho está chegando O pessoal já está descendo aqui Deixa eu mostrar para vocês rapidinho A gente já continua falando Se você tiver aquele cartão Você não paga nada Se você não tiver o cartão Você tem que pagar o valor da passagem Mas isso aqui, gente Dá para descer andando Descendo ali já sai Uma parte ali Onde tem outras coisas Então É uma subidinha chata Mas dá para você descer andando Dá para você subir também andando Quem não tem preguiça consegue Mas está subindo Olha lá E então Vamos lá. Bom, tá aí, chegando o outro ali atrás, e aí o pessoal, muita gente vem pra turistar, mas muita gente também mora aqui. Vamos descer ali, em sentido consulado do Brasil, ver mais um pouquinho. Vamos lá. 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 Bom, tá ventando muito, então tava difícil, agora acho que melhorou. Então, assim, o que eu tava falando pra vocês é que se você não focar, não vai adiantar. Eu vejo que as pessoas, eu vejo que as pessoas, eu vejo que as pessoas não estão focando, né? E por isso que elas sofrem, né? Aqui em Portugal. Muito movimento, viu? a gente percebem a gente percebem, né? A gente percebem a gente percebem a empolgação de muitos brasileiros, né? relacionada, né? A gente percebem a gente percebem a empolgação, né? A gente percebem a empolgação, né? Entendeu? Eu, eu vejo que as pessoas, eu vejo que as pessoas, né? Eu vejo que as pessoas, né? Eu vejo que as pessoas, eu vejo que as pessoas não é como o tipo de vida do brasileiro. Então, o brasileiro precisa entender isso. Porque se ele não entender isso, ele vai sofrer por demais aqui em Portugal. Isso que eu sempre falo nos meus vídeos. Aqui é tudo cheio, por todos os lados. A gente vai descer aqui e a gente finaliza ali na Câmara da Liberdade, gente. Pronto, gente! Olha que bonitinho esse! O cara rendeando esse, né? Bonitinho. A Brasileira do Chiado. A Brasileira do Chiado. A Brasileira, eu acho. Aqui, ó. Aparecendo. Só vive cheio. Olha só, gente. So vive que as pessoas, né? Verso e a terra. Sua Amém. 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 Sensacional. Nossa, criar fôlego pra continuar, gente. Pera aí. Então é isso, gente. É isso que vocês vão encontrar aqui em Lisboa. Como vocês estão vendo, realmente é a capital, é onde tudo acontece, né? E é importante pro imigrante entender isso. Pra você sair do seu país, pra poder morar em outro país, você precisa decidir o que você quer da sua vida. Você precisa entender isso. Vamos aqui agradecer rapidamente ao Santos. Mais um dia. Vida. Vida. a A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vim nesse negócio aqui, peguei essa fila, tinha um restaurante aqui, onde o pessoal ficava comendo antes de ir. O restaurante era aqui, ó. A gente fechou o restaurante, não tem mais. Você aqui. Assim, gente, como vocês estão vendo, o centro de Lisboa é muito grande, tá? Não é pequeno, então tem muitas partes que começam de um lado pra outro e não para, cara. É uma coisa sem fim. E aí, gente, sete, de novo. Bom, acho que vocês conseguiram ver bastante coisa, né? E tem muita coisa pra filmar, gente, mas não dá, porque é muita coisa. Até porque senão o vídeo fica muito longo, né? Só que eu queria mostrar pra vocês as belezas de Lisboa. E claro que as outras cidades também têm tudo isso de Portugal, né? Mas Lisboa tem mais, ainda Lisboa tem mais coisas. Isso é normal, né, gente? É a capital, então isso é automático, né? Toda capital tem um acesso maior de tudo. Então esses 20 dias, basicamente, aqui em Portugal pra mim, estão sendo incríveis, porque eu consegui em 20 dias coisas que eu não consegui em 3, 4 anos morando em outros lugares desde quando eu cheguei em Portugal. Eu no dia... mudei pra cá no dia 1º e logo de cara eu já mudei no dia 1º, já comecei a mandar currículo desde o dia 1º, né? A minha intenção era eu tentar algum emprego na minha área, ou que fosse pelo menos parecido com aquilo que eu faço, né? Com aquilo que eu sei fazer, que eu fazia no Brasil. Então eu falei, bom, eu não tenho muita saída, né? Eu vou arriscar e vou mandar e vamos ver o que que acontece. E aí, gente, mandei o meu currículo pra alguns bancos aqui em Portugal. E entre esses bancos, tinha um banco que era um banco europeu, e eles olharam o meu currículo e eles me chamaram pra uma entrevista. Aí eu fui fazer a entrevista, né? Primeiro teve a primeira entrevista, aquela coisa toda. Aí eles perguntaram quanto tempo eu tava aqui e tal, não sei o quê. E aí todas aquelas perguntas básicas, quando você vai trabalhar, que as empresas perguntam, né? Pronto, até aí, tranquilo. Depois dessa primeira entrevista, eles pediram pra mim a documentação do Brasil. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho aqui. A sensação é muito bonita. Eles falaram pra mim que eu ia precisar apresentar alguns documentos do Brasil, né? Documentos como meu diploma, o décimo segundo ano, o que mais? Também pediram a carta de referência do último banco que eu trabalhei no Brasil. Aí eu falei, ok. Falei, eu tenho todos esses documentos. Olha só, gente. Vou subir só até ali e depois eu desço pra gente finalizar. Gente, a sensação também é muito bonita. Olha só, tem uma ótima vista também. Pra mostrar pra vocês aqui que legal. Todo lado aqui você tem uma vista incrível. Mas o mais interessante é que do nada tem estação aqui de metrô, de trem. Uma loucura, né? Olha só, galera. Que legal. Lindo, né? Aí, eles pediram pra mim esses documentos e falaram que era pra me aguardar que eles iriam analisar primeiro essa documentação. E eu achei isso super estranho, né? Porque isso nunca tinha acontecido comigo, né? De eles pedirem esse tipo de documento. Só que eu falo que isso é necessário pro brasileiro que tá querendo trabalhar aqui. Ainda mais dependendo da situação, ele saber que ele vai precisar disso. Algumas empresas podem pedir esses documentos e você terá que ter esses documentos. você é formado no Brasil, então ok, você vai ter que apresentar o diploma do Brasil. Ah, mas ele não é validado. Mas a empresa pode aceitar mesmo não sendo validado. Ela pode fazer essa validação, né? Indo lá, se informando, perguntando, né? Tem um site que você entra e você com um número lá, cada diploma tem um número. Você consegue fazer a consulta, saber se a pessoa realmente se formou ou não. Além disso, também existem outras formas. A empresa pode ligar no Brasil de boa. Eles podem ligar no Brasil, eles podem perguntar quem é essa pessoa, se ela trabalhou, se ela não trabalhou. Eles têm como fazer essas confirmações. Dependendo do banco, ele consegue fazer isso. Então aí eles pediram pra mim esses documentos. Eu mandei esses documentos pra eles, que foi a carta de referência do último banco que eu trabalhei. O meu diploma administrativo. O meu décimo segundo ano. Pediram também os antecedentes criminais do Brasil. E aí eles falaram que era pra mim aguardar, né? Aí eu falei, ok. Passou uma semana. Não recebi ligação de ninguém. Quando foi na segunda semana, eles me ligaram. Aí eles falaram assim, Marcos, então, estamos ligando pra dizer que o processo documental seu foi analisado e você passou no processo documental. Então agora a gente vai começar com as entrevistas. Vão ser quatro entrevistas. Começando pela primeira, que vai ser na próxima semana. Podemos agendar. Aí eu falei, claro, né? Sim, por que não? Agendamos a primeira entrevista. A primeira entrevista aconteceu. Foi perguntado várias coisas, que não convém eu falar pra vocês aqui. E aí pediram pra me aguardar, pra saber o resultado. O resultado foi positivo. Aí eu fui pra segunda entrevista, né? A segunda entrevista também foi uma coisa bem formal. Falando sobre gestão, sobre informações bancárias, sobre informações do banco, né? E daí por diante. Fui bem na entrevista também. Aí depois eles me ligaram falando que eu tinha passado. Aí eles me informaram que eu ia ter que fazer testes. Foi aonde eu falei, ixi, agora ferrou. Aí, gente, foram muitos testes. português, matemática, economia, aqueles testes pra saber se você tem uma boa rapidez pra digitação, testes de lógica, tudo um pouco no geral. Né? Fiz o teste, né? Fiz tudo certinho. E mandei pra eles. Foi tudo assim online, mas você tem um tempo pra fazer. Não tem como você colar, copiar, fazer essas coisas, porque o sistema não deixa. Você, de fato, precisa digitar ali. É tudo, você tem um tempo ali certo pra você poder fazer tudo que tem que ser feito. Ok. Fui, fiz tudo que era pra fazer, mandei aquela coisa toda. E aí eles falaram pra mim, olha, se você passar no teste, a gente segue pra entrevista final. Você já tá no meio do processo. Aí eu fiquei pensando, ai, gente, já pensou morrer na praia agora? Né? Ok. Foi. Esperei uma semana, né? Todo esse processo começou no começo do mês. Na verdade, ele começou no finalzinho. Começou no finalzinho de maio, aí ele finalizou ontem. Começou no finalzinho de maio e finalizou ontem. Quando foi, na quinta-feira passada, me ligaram falando que eu tinha passado nos testes e que eu ia pra entrevista final. Né? Aí eu falei assim, nossa, não acredito. Falei, nossa, gente, eu tô com um pé pra poder conseguir, né, ser admitido por um banco aqui em Portugal. pela primeira vez, depois de quase cinco anos, eu vou conseguir, de fato, trabalhar na minha área, né? Porque eu tinha trabalhado pra um banco aqui em Portugal, no Porto, ano passado, só que, na verdade, era call center, não era um banco, de fato, era um serviço terceirizado que eu prestava pra um cartão de crédito, né? Sobe. Então, não era uma coisa assim, totalmente, da forma que tem que ser. Ok. Nós estamos na Avenida Liberdade, essa aqui é uma das avenidas mais caras do país. Ah, acho que é a mais cara do país, né? Ok, gente, aí, então, beleza. Fiz tudo que tinha pra fazer, e aí, a última entrevista, foi a última entrevista que foi marcada. Eles me ligaram, falaram, olha, a entrevista vai acontecer X hora, você vai falar com tantas pessoas, Armani. Ai, adoro. Então, aí, foi, gente, chegou o dia da grande entrevista, né? Foram com cinco gestores, eram pessoas do RH, eram pessoas da qualidade, eram pessoas, setores de cocoplaice, tudo que era relacionado, né? A área bancária, eles estavam ali pra conversar comigo, né? Foram perguntas, assim, muito difícil pra responder, né? Porque tinha coisa que era relacionada, de fato, ao mercado português, europeu, né? Porque os bancos aqui em Portugal, eles estão focados mesmo no mercado europeu, então, você tem que ter uma noção, né? Sobre o crédito daqui, como que funcionam as coisas aqui, né? Então, assim, mas eu tinha dado uma estudada sobre isso, né? Como que funcionava, como que era, como que não era, pra poder me preparar, né? pra essa entrevista? Aí, chegou o momento da entrevista, eu fui entrevistado por quatro gestores, eu fui entrevistado por essas pessoas, e aí a entrevista acabou, né? E aí eles falaram pra mim assim, olha, nós queremos agradecer a sua participação no processo, e se você for aprovado, a gente segue com a sua contratação, essa contratação, ela vai ser uma contratação inicial de um contrato certo de um ano, e depois de um ano, correndo tudo bem, você é efetivado, você se torna efetivo no banco, ok? então, esse vai ser o contrato inicial. Aí eu falei, tá bem. Aí, gente, eu falei, ai meu Deus, e agora, né? É, esperei, né, ansiosamente, e quando foi ontem, mais ou menos umas três horas da tarde, eles me ligaram, né? E aí eles me ligaram e falaram assim, olá, seu Marcos, tudo bem? Tudo bom? Eu tô ligando primeiro pra agradecer a sua participação aí no projeto relacionado à vaga que o senhor se inscreveu, aí eu falei, ah, muito obrigado, tal, não sei o quê, e o que nós queremos lhe dizer é que o seu processo foi aprovado e você passou. Aí eu falei assim, o quê? Falei, não pode ser. Eu pensando comigo, né, lógico que eu não ia falar isso. Aí eu peguei e falei assim, nossa, sério? Sim, você passou, então agora nós iremos preparar toda a documentação, iremos preparar toda a sua integração e você vai ser um novo colaborador da nossa equipa. Olha, eu juro pra vocês que eu fiquei muito, muito feliz, né, mas eu tava lutando por isso já há muito tempo e é isso que eu falo pra vocês, gente. O que faz a diferença é o foco, você tem que se focar. Se você tiver focado, entendeu, e você busca informações, não tem como dar errado. Pode dar errado por um tempo, mas uma hora você consegue. Eu tô muito feliz, realmente é uma oportunidade incrível, é uma coisa assim, maravilhosa pro meu currículo, é uma, sabe, uma subida no sentido profissional maravilhosa, né, pela primeira vez eu vou ter no meu currículo um banco, né, onde eu vou estar a trabalhar, então assim, eu sei que vai ser um desafio grande, eu sei que não vai ser fácil, como nada na vida é fácil, eu vou ter que me dedicar muito, vou ter que estudar muito, vou ter que estar muito focado, para poder aprender tudo o que eu preciso aprender, mas é isso que Lisboa me proporcionou, isso que é Lisboa, e por isso que eu falo para vocês, em 20 dias, eu já tive várias propostas de trabalho, eu consigo fazer vários passeios, eu tenho tudo o que eu preciso aqui no meu pé, como vocês estão vendo aqui, várias estações de metrô, shopping, lojas, tudo, só que para você ter tudo isso, você precisa ter dinheiro, não adianta você ter tudo isso aqui, e não ter como bancar, você precisa ter como bancar tudo isso, então você também precisa de um emprego, né, e eu queria um bom emprego, porque isso que é um bom emprego, quantos brasileiros aqui trabalham em banco, quantos brasileiros aqui em Portugal, tiveram oportunidade, para trabalhar nessa área, e não é impossível, né, claro que eu sei que eu vou ter que estudar, que eu sei que eu vou ter que focar em falar outro idioma, porque senão eu vou ficar para trás, né, apesar de eu ser operador bancário, eu sei que eu vou ter que estudar, para poder melhorar, para eu poder crescer, lá dentro, mas é isso, mas é isso, isso que é você viver, numa cidade grande, o passeio foi bom, estou aqui na Avenida Liberdade, e não poderia deixar de encerrar esse vídeo, dizendo para vocês, acredite no seu sonho, e saiba, Lisboa, ela traz essas oportunidades, que os outros lugares não trazem, não sei, entra, não sei, Lisboa traz oportunidades na sua vida, que outras cidades, talvez, nunca iriam trazer, eu estou, há quase cinco anos, em 20 dias, eu fui aprovado, no processo seletivo, em um dos maiores bancos do mundo, que eu vou trabalhar, aqui em Portugal, obrigado, cara, nem acredito, realmente, é um sonho realizado, mas eu sei que foi muito esforço, olha gente, a Rolex, muita dedicação, e principalmente, muito, sabe, muita luta, por isso que eu falo para vocês, lutem, lutem porque não é fácil, é uma mudança, né, de vida, de estilo, de tudo, né, eu vou ter que fazer uma mudança geral, porque assim gente, eu ando assim desse jeito e tal, porque eu estou, né, sem trabalhar, estou em casa, mas agora eu vou ter que andar engravatado, né, com a barba feitinha, tudo ali certinho, porque trabalhar em banco é isso, né, você tem que estar, de acordo com o que é necessário, gente, é isso, nunca desistam dos sonhos de vocês, a prova está aí, que tudo é possível, basta você acreditar, até o próximo vídeo, 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho